Hoje... Maggitlash! Você errou! Maggitlash! Você quer ver um Andropup? Então você vai tomar um! Toma! Ah, ele é de água, né? Não... Outro drininho! Desculpa! Espera aqui! Vai ser Tayo! Use Megadreno! De novo! Megadreno! Desce! Toma! Não... Não irei te perdoar! Não! Não pode ser! Rapaz! É o Jake, mano! Não vi, mano! Aí é! Sim! Sou eu! Mas... Como você pode fazer isso, Jake? Você não entende, Tess! É... Eles estão... É... Deixando esse mundo nas ruínas! Mas... A minha melhor opção é juntar a eles! A minha melhor opção é juntar a eles! Ahn... E eu vim procurar por vocês pra tentar trazer vocês de volta pra mim! Eu posso salvar todos nós! Vocês, por favor, podem parar de lutar e finalmente vir comigo! O que vocês... Como é que é? Você está se ouvindo, Jake? Ahn... Você... Está junto com o Cyprus! O que o Cyprus está querendo? Pra esse mundo, você sabe disso? Ele vai destruir Horia! E... Com o Horia, todos os habitantes de lá! Como você pode estar bem com isso? Eu estou fazendo... Bora, bora! Em minhas mãos! Para ajudar vocês agora, Tess! Ahn... O que mais eu poderia fazer pra manter a minha situação? A gente era... É... A gente supostamente era pra derrotar o Team Eclipse juntos! Não se lembra? Você, Panda e eu... É... Nós estamos indo pará-los! Nós estávamos indo fazer qualquer coisa... Pra parar essa tragédia horrível de acontecer! Mas... Ao invés disso... Você desistiu e pegou... Então, galera! Esse foi o vídeo! Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal! Ativa o sininho pra receber todas as notificações! Tchau, tchau!